Ainda o Montijo, três jogadores pra cima dele, recuo com o Fabrício, clareou, perna direita na bola, Márcio! Mandou pra linha de fundo e o Fabrício chama o torcedor do Cruzeiro! Ah, que bancada, explode aqui na Arena do Jacaré, explodiu também o chute do Fabrício, a defesa do Márcio pra linha de fundo! Bela defesa do goleiro do Atlético, goleirense! Novo cruzamento lá na segunda trave, toque de cabeça pela linha de fundo! Anselmo Ramon teve a chance lá na segunda trave, com liberdade, mas cabeceou pra fora! Agora a direção do Bida, essa bola chega pro Felipe, escorou, Thiago Feltri saiu na cara do gol! Thiago Feltri, gol do Atlético Goianiense! Thiago Feltri marca! Vibram os jogadores do Atlético Goianiense! E o torcedor que comparece à Arena do Jacaré! Um para o Atlético Goianiense, zero para o Cruzeiro! Neste lance em que o Thiago Feltri saiu na cara do gol e deu sorte, porque o Fábio defendeu e a bola voltou nos pés do Thiago Feltri! Olha só como ele saiu na cara do gol! O zagueiro se jogou na bola e não conseguiu cortar! E toda a sorte que teve o Thiago Feltri pra ficar ele o gol, sozinho! Fácil, fácil para o Thiago Feltri! Lateral esquerdo que faz 1x0 para o Atlético Goianiense! Vitor Júnior, ele preferiu o Felipe, deram espaço, Felipe bateu a bola, tocou no jogador do Cruzeiro e o Fábio foi lá pra buscar! O time do Atlético Goianiense se fecha, Diego Renan cruza, buscou o Farias, toque de cabeça pela linha de fundo! O Felipe entregou com o Thiago Feltri, invadiu a área, Thiago Feltri passou, Thiago Feltri, Fábio pega! Thiago Feltri outra vez, dando trabalho pro Fábio, olha só como ele passou tranquilamente ali pelo Vitorino e o Fábio já abre lá na direita! O passe é com o Montijo, vem a marcação do Marino, ele entrega com o Marquinhos Paraná! Boa bola com o Farias na grande área, perna direita, Márcio pegou! E a zaga afasta meio esquisito e a bola sobra ali com o Thiago Feltri! Deixou a bola passar inteligentemente, abriu com o Farias, perna direita na bola! Gol! Farias! Farias para o Cruzeiro! Vibra o torcedor do Cruzeiro na Arena do Jacaré em Sete Lagoas! Aos 41 minutos do primeiro tempo, Farias marca para o Cruzeiro! Farias pegou bonito na bola, lá no cantinho não deu pro Márcio! De primeira! Olha o passe do Anselmo Ramon! O Farias pegou de primeira um chute lindo, lindo, lindo! Beijinho pra galera! O Roger se jogou no chão! Abraçou ali o Farias! O Anselmo Ramon também torcedor do Cruzeiro! Bola jogada do Montijo pra cima do Marino, saiu o cruzamento! Anselmo Ramon e a bola pela linha de fundo! Quase pintou o gol da virada! Montijo olhou pra grande área, fez o cruzamento! Anselmo Ramon! O Renan Montijo agora pode jogar a bola esquadada pra ele! Montijo! Agora passa pelo Farias! Por muito pouco não saiu o gol do Cruzeiro! Olha o Montijo! Perna direita na bola, bateu o rasteirinho! Farias se jogou, mas não alcançou! Olha esse lance aí! O chute pro gol, bola vai entrando! Filipe! Gol! Filipe! Do Atlético Goianiense! Na bobeira do setor defensivo do Cruzeiro, Filipe mandou pro fundo do gol! Olha a cara do Wagner Mancini! O Atlético Goianiense pula na frente outra vez com o Filipe! Olha só o toque de cabeça, o lance despretencioso da bola! Chegou ali pro Filipe na cara do gol e mandou pro gol! O Naldo não conseguiu tirar, o Fábio saiu, não alcançou! E o Atlético Goianiense tá na frente outra vez! Descanteio que o Montijo cobra a perna direita na bola, o toque de cabeça! Gol! Anselmo Ramon, do Cruzeiro! Empata o jogo, o Cruzeiro, pra alívio do torcedor na Arena do Jacaré! E o Anselmo Ramon chama o torcedor pro jogo, pra Vijudo com o time! Escanteio cobrado pelo Montijo, o toque de cabeça na primeira trave foi do Léo e o Anselmo Ramon se jogou na bola pra fazer o gol de empate! Anselmo Ramon, sexto gol dele no Campeonato Brasileiro, Anselmo Ramon deixa tudo igual o torcedor ali com o Roger! Fez o cruzamento buscando o Anselmo Ramon, que cabeceou pra perna! Faltura na esquerda com o Anselmo Ramon, Montijo e Farias vão pra grande área, o chute, o direto! Que golaço! Que golaço! Gol! Anselmo Ramon, Anselmo Ramon, Anselmo Ramon para o Cruzeiro! Um golaço na Arena do Jacaré! Vibra muito o torcedor do Cruzeiro, Anselmo Ramon, o segundo dele no jogo! Olha o chute que acertou o Anselmo Ramon! Ele olhou como quem queria cruzar e bateu direto! O Marcio ficou solhando, solhando, torcendo e a bola foi pro fundo do gol! Anselmo Ramon é matador, garoto! Segundo dele no jogo, terceiro do Cruzeiro, de virar do Cruzeiro, tá na frente o 3 a 2! E o Gilson, Elber vai pra cima do Gilson, chega a marcação também do Agenor! Ele limpou, abriu aqui com o Montijo, dominou o Montijo, bateu de bico, Márcio pega! Anda pra linha de fundo o goleiro do Atlético! Montijo, olha só, ele limpa e aí, deu de bico o Montijo! O Márcio foi lá pra buscar!